C driving!! É! Bora, Chiché! Bora, Chiché! É a segura Start! É a mesma coisa! É a mesma coisa! É... A... A... É a... Que coisa... É a... A... É... 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 Eu não vou de trabajo... É... Eu não vou de a... É... É! 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 Ó Íhá Ah 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 Um Ah Ah Something Ah ????? É isso mesmo? Pode passar por você. Pode passar. Vai passar. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não, não sei. Não sei. Não sei falar. Não, não sei fazer isso. Ele é. Eu acho que vocês estão me confiando. O que você só vai fazer? Eu não posso esperar. Ah não, ele vai para lá. É um bom prazer! Ah Oh Ah 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 Eu vou lhe mais Ah Tô Você tá me aceitando um mundo do que você vai lá O que vão do? Poxa Poxa É Dê Dê E aí bairro o homem já nos caca oho? bairro o homem já nos caca eu não vou caca não vou caca bairro o homem já nos caca ehh 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 Oh no! Oh no! Oh no! Ah! That's right! Ah! God! Ah no! Ah no! Ah! E aí e aí E aí eu eu Ah, eu não punei, dicas coisas, todas 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 as boas Ah, eu vou levante eu! O que? Tem um nome, hoje eu tenho um nome. Adeus王 como você não vai, não vai. Não, não, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai! Não vai, não vai, não vai! Hoje eu tenho um nome, hoje eu tenho um nome, hoje eu tenho um nome, hoje eu tenho uma dema cá! Qumore de você também! Oh, não! O que é 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 Ai, 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 ai! Isso é Diego! Tu voz de cara! Ai, ai, ai! Deus te abençoe! Você não está me embolendo? Não, 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 não. Você não está me embolendo? Oh, que eu sou a cabeça de cara! Ainda não vai. Não vai. Não, não vai. Ah, não, não. Ah, não vai. Ah, não, não vai. Ah, não, não. Ah, não, não. Ah, não. Não, não, não. O que é que é que é que é? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.